Música Participação política em tempos de internet e redes sociais. A tecnologia mobiliza ou apenas media o conflito? Este é o assunto do Redes e Rumos de hoje, o programa da TV Campus que debate o uso das novas tecnologias e o impacto nas relações sociais. Para discutir este assunto, nós estamos com a professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da UFSM, Regiane Pozobon, e com o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Reginaldo Pérez. Nós vamos, antes de começar a conversa com os professores, ouvir o que o Campus diz sobre este assunto, com a repórter Laís Batiste. Música Os debates sobre política saíram das ruas e tomaram conta das redes sociais. Desde as jornadas de junho, em 2013, a dúvida é se as manifestações são responsabilidade das discussões que acontecem na internet, ou se hoje já não é possível separar a ação política das redes do espaço público. Este é o assunto do Redes e Rumos de hoje. Eu acho que é muito importante cada um defender seu ponto de vista, lutar junto pelas coisas do Brasil, do mundo. Eu não participei porque eu não tive oportunidade na minha cidade, nem nada, mas sempre compartilhava, assim, quando marcavam alguma coisa, sabe, ou uma polêmica, assim, uma imagem polêmica, alguma coisa, eu sempre compartilhei e acho muito importante. Como é que a gente vai separar a política da internet, se na internet o cidadão está ali colocando o que ele acredita, num ambiente que até então está parecendo um pouco mais livre, o que causa problemas também, o que causa muito problema de tu achar que ali tu pode falar tudo, que na arena da rua tu pode ser preso, mas na internet não pode. Então aí depois vem código da internet, tudo isso que a gente está estudando agora. Mas o cidadão na internet, ele é um cidadão como na rua, ele só está em um outro ambiente. Quando a gente fala em redes sociais, a gente tem que sempre deixar claro, redes sociais digitais, porque o CTG é uma rede social, o clube é uma rede social, o DA é uma rede social, então o cidadão só mudou a plataforma. O que a gente vê no Facebook todos os dias, grupos de manifestações, pessoas colocando opiniões, se juntando justamente para isso, para sair às ruas, então o Facebook principalmente é uma ferramenta muito importante. O doutor Rafael Sampaio, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, apresentou aqui na UFSM a palestra Internet e Participação Política. Bom, Rafael, você que pesquisa isso desde a sua especialização, poderia nos dizer como funciona essa relação entre a internet e as manifestações que acontecem nas ruas? É uma relação que eu gosto de dizer que ela é imbricada, ou seja, enquanto no passado a gente costumava falar muito daquela questão de mundo virtual versus mundo real, a gente está num momento em que na prática as duas coisas vão meio que acontecendo juntos. Tem até aquela brincadeira, nós saímos do Facebook, nós somos a rede social, mas é porque na prática não tem mais como a gente separar esse tipo de coisa. As pessoas estão conversando online, estão conversando nas redes sociais, elas estão interagindo, a sociabilidade hoje em dia dos jovens e até de muitos adultos passa pelas redes sociais. Então nada mais natural que quando você está indisposto politicamente, quando você está indignado, que você utilize as redes sociais. E enquanto ferramentas de comunicação, você obviamente vai utilizá-las para a mobilização e também até para se marcar. Quando você quer presencialmente participar de uma manifestação, você geralmente vai ficar sabendo através de um Facebook ou de um Twitter e vai utilizar aquilo ali para chamar outros amigos, para convidar e para efetivamente ir. Então hoje em dia realmente não dá mais para se fazer a separação, que acaba acontecendo meio naturalmente para quem já é incluído digitalmente. Em relação aos governos, eu acho que tem uma utilização muito maior do que era antes, eu acho que até as jornadas de junho foram importantes para eles verem que era algo que já não se dava mais para ignorar, mas eu acho que ela ainda é muito tímida. Então de certa forma eles ainda estão só verificando o que está sendo dito, eles estão só fazendo uma assessoria de imprensa, então ela ainda é muito massiva, ela ainda é pouco preocupada com utilizar realmente os termos e a linguagem das redes sociais. Até nesse sentido a Prefeitura de Curitiba tem feito um material muito bacana, que eles resolveram, já que redes sociais tem muito humor, nós vamos fazer uma comunicação voltada para humor. E nisso eles conseguiram muitos adeptos até de pessoas que sequer conhecem Curitiba ou já visitaram, porque realmente é uma comunicação interessante. Então esse é um dos caminhos, não necessariamente o único, eu acho que os governos vão ter que se adaptar um pouco a essa lógica, essa linguagem gramática, como aconteceu no passado com mídias massivas, e agora vai ter que acontecer com mídias sociais, os governos vão ter que se adaptar, e eu espero que no futuro até a gente tenha mais chances de participação institucionais mesmo, que realmente tenha uma facilidade de fazer isso online. Obrigada, Rafael. Então, Karine, essa foi a conversa com o Dr. Rafael Sampaio, e também vocês viram a opinião de quem participou aqui da palestra do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. O debate continua aí no estúdio com você e os professores. Bem, depois de ouvirmos então as opiniões pelo campus da UFSM, vamos conversar com os professores sobre participação política e internet. Professora Regiane, nós estamos gravando aqui o programa logo após as mobilizações de 15 de março, nos protestos por todo o Brasil, e que foram bastante significativos. Nós podemos dizer que o uso das redes sociais ampliou a participação política? Karine, eu penso que as redes sociais ampliaram a mobilização, e logicamente ampliam as ferramentas, mais pessoas têm acesso à rede hoje, claro que ainda não temos um número ideal, mas o acesso foi ampliado. Mas eu acredito que a gente ainda não possa dizer que esse acesso gere necessariamente participação. No meu ponto de vista, a participação está muito ligada à questão de poder. Poder decidir como. E eu acho que isso as redes ainda não conseguem usar na totalidade. Professor Reginaldo, a gente poderia falar, digamos, de uma perspectiva mais clássica das ciências sociais, da ciência política mesmo, de que é possível haver uma equivalência ou não? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que é possível haver uma equivalência. Agora, o problema que está colocado, eu creio, Karine, professora, é que é muito cedo para uma avaliação mais definitiva sobre isso. Acho que as pesquisas estão no início, em função da contemporaneidade do fenômeno. Temos novidades, não há dúvida nenhuma em relação a isso aí. Agora, quais são as consequências em termos de participação política, digamos, com conteúdo, com substância, é que há dúvida. Eu situaria dois níveis da participação. Uma, participação em nível eletrônico, as pessoas participam de suas redes de contato. Não há dúvida nenhuma que houve uma proliferação nesse sentido. As pessoas emitem juízos públicos muito mais fortemente. Agora, é preciso conectar isso, ou ver os efeitos disso, sobre a rua. A chamada participação clássica, em que as pessoas saem de casa, saem da sua clausura, do seu mundo privado, até às vezes do mundo íntimo, e vão para as ruas participar com uma motivação política. Quanto a isso, eu acho que há mais pontos de interrogação ainda, em relação à primeira. No caso da primeira participação, essa participação eletrônica, nós poderíamos perguntar se isso é efetivamente uma participação. Pode ser que sim, por que não? Agora, participação, na sua perspectiva clássica, no seu sentido clássico, é saída da vida privada e a ocupação do espaço público. Então, essas coisas tão relacionadas, eu acho que isso ainda apresenta pontos de interrogações. Segundo lugar, essa conexão entre a participação eletrônica, que parecem ter dúvidas que se ampliou gravemente. E essa saída para a rua, essa participação na rua, é direta? Isso é uma outra questão. E, finalmente, se houve alteração de substância na participação, quando se comprova, quando se confirma a saída para a rua? Como tivemos experiência há pouco no nosso país, tanto em meados de 2013, maio e junho, e agora, dia 15 de março, com a participação, penso eu que com outro caráter, mas uma participação muito forte, muito importante, muito significativa. Então, essas questões, eu acho que ainda estão em aberto. Mas parece haver mudanças, sim, no sentido da participação clássica, daquela em que era apresentada pela ciência social, sobretudo a mais importante, a politicamente mais significativa, do tratamento deste tema, que é a Decorre Quarte Conservador, que diz basicamente o seguinte, a participação é um dilema, ela comporta um custo enorme para as pessoas, e, portanto, em regra, o que se observa é inércia. A participação, essa ocupação do espaço público seria exceção. E a participação mais controlada seria o previsto pelas nossas instituições. O voto de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, é essa participação limitada. A ocupação das ruas parece ainda exigir, Carine e professora, um componente de substância, de conteúdo, sobretudo negativo, que produza foco, foco negativo sobre questões de ordem pública. Isso sim. Agora, é preciso ver que mudanças houve, qual é o caráter dessas alterações, para que a gente possa mensurar melhor isso. Mudanças houve. Quais são essas características? Professora Regina, no campo da comunicação, a gente poderia dizer que há um trabalho das mídias também, a respeito das questões políticas, e como isso também está interferindo? A gente observa agora, quando o professor Reginaldo comentava, lembrava de algumas pesquisas que a gente teve resultado nos últimos anos na comunicação. E algo que nos chama a atenção é que as mesmas vozes, ou as principais vozes que estão fora da NET, digamos assim, são as mesmas que estão hoje nos debates da web. Então, tem uma discussão grande em que sentido que a web está promovendo essa diversidade no debate, essa pluralidade no debate. Ou são vozes muito similares que estão fora da NET e na NET debatendo. Então, são várias questões, assim como o professor comentava, ainda muito cedo para a gente conseguir ter um resultado real de quão participativa é hoje, ou como que a internet torna a participação mais possível, mais viável, em que dimensão. Acho que é muito cedo para a gente avaliar. As duas únicas coisas que a gente consegue observar com clareza é a ampliação do acesso e uma outra questão que na comunicação é muito presente também é o fato de que, às vezes, o que a gente observa é uma interação. As pessoas trocando opiniões, mas, na verdade, a falta do debate em si. Então, são opiniões, às vezes, até dispersas e o debate em si vão concorrendo. No campo da representação, da legitimação mesmo, das posições e dos próprios movimentos sociais, a gente poderia dizer que as redes ou a internet trabalham de uma forma também paralela ao que os meios de comunicação já vinham fazendo? Eu acho que, nesse sentido, as pessoas têm a possibilidade de conhecer melhor, por exemplo, as instituições. Então, acho que isso, necessariamente, a internet trouxe. Mas, daí, a promover, necessariamente, formas de participação, aí tem um grande passo que a gente ainda precisa percorrer. O que a gente observa são algumas tentativas, algumas estratégias que instituições, organizações vêm lançando para criar essa cultura da participação. Porque eu acredito que é uma cultura. Eu acredito que hoje a gente se encontra num primeiro passo, que é as instituições disponibilizarem a participação, o acesso. E, daqui para frente, é a questão da cultura da participação, que é a sociedade que os cidadãos precisam criar. Professor, sobre o que o senhor ia colocando também, essa perspectiva mais clássica, conservadora, da participação na época eleitoral, dos fenômenos institucionalizados, de fato, e o movimento das pessoas para as ruas. A questão hoje estaria em que tipo de resultado esses movimentos podem trazer, de fato, para o momento da institucionalização, da participação. Sem dúvida, Karine, isso é fundamental. Quais são os efeitos disso sobre a institucionalidade? Como é que, por exemplo, os governantes reagem a isso aí? Normalmente não se diz isso, não há espaço para isso, mas se há coisa que preocupa uma autoridade, é isso. Exato. Se há coisa que constrange, é isso. Se há coisa que cria verdadeira, eu diria, verdadeiro impacto sobre uma autoridade, é movimento massivo na rua. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Como ela reage a isso? O governo federal agora, por exemplo, tenta reagir aos acontecimentos de 15 de março. É um exemplo. Mas o que eu acho que nós temos também, além do que assinalou a professora, corretamente, a meu ver, dessa novidade da chamada comunicação eletrônica, rapidíssima. Isso sim é novo. A rapidez disso, sim. Isso é algo que eu acho que está indiscutido. Agora, é o funcionamento das instituições democráticas como rotina. Isso, para nós, é novidade. Isso sim é novidade. A gente não está acostumado a isso. E acho estranho, às vezes, que instituições funcionem, produzam resultados. Dou o exemplo do poder judiciário, por exemplo. Tem muita gente que está entre perplexo, assustado, impressionado, com o funcionamento do poder judiciário, que sim, na dinâmica democrática, alavanca, avoca poder a si. E funciona como um poder crescentemente independente. Eu não estou dizendo que ele é plenamente independente. Mas há instituições, na lógica democrática continuada, agora completamos 30 anos de institucionalidade democrática. De 1985, 2015, 30 anos. Isso produziu uma certa institucional, uma dinâmica institucional, eu diria razoavelmente consolidada, se não consolidada, que faz com que os poderes atuem crescentemente de modo, como havia preconizado lá o nosso mestre francês lá do século XVIII, de modo razoavelmente harmônico. Mas, na dinâmica democrática, crescentemente independentes. Isso, para nós, é novo. E acho que tem grupos sociais, grupos políticos, que não estão bem acostumados a isso. Nós todos. Estamos estranhando um pouco isso. Isto dá ensejo também à participação. Esse é um debate que está muito presente nesse momento. Mais do que nunca agora. Agora, essa conexão de comunicação eletrônica versus participação no espaço público é tão fascinante que nos produz a seguinte pergunta, Carine e professora. O que aconteceu agora em 15 de março é semelhante, é diferente ao que aconteceu em maio, junho de 2013? Essa é uma questão que, para mim, está posta, está colocada. E eu acho que eventuais diferenças aí identificadas no que aconteceu agora, em 15 de março e antes, há dois anos atrás, nos permite pensar diferentes níveis de participação e de consolidação da própria democracia aí. Acho que em 2013 nós temos uma participação muito mais genérica, muito mais anti-política, anti-partidos, anti-corrupção. Contra tudo que está aí. Contra tudo que está aí, perfeito. Agora, essa de domingo, dia 15, eu acho que é um pouco diferente. Já está bem mais identificado. Acho que sim. Vamos ampliar esse assunto por esse viés no próximo bloco do Reis e Rumos. Voltamos em seguida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, voltamos com o Reis e Rumos, discutindo participação política em tempos de internet e redes sociais. O professor Reginaldo encerrou o primeiro bloco falando aí das novas possibilidades de participação que podem surgir com as tecnologias. E sobre o que os governos vêm fazendo com isso, né? Colocaste também alguma coisa sobre isso no primeiro bloco. Também a instituição está preocupada em entender de que forma incidir nesse meio. O que eu comentava inicialmente é que a gente tem uma tendência a pensar a participação somente a participação eleitoral. E talvez a mais rica de todas as participações seja a participação que não é necessariamente a eleitoral, mas é a participação numa associação de bairro, num processo de decisão importante, enfim. Então, acho que essa cultura da participação começa nesses outros espaços, em poder decidir com as instituições. A gente já tem algumas iniciativas interessantes nesse sentido. Acho que um exemplo, assim, que a gente tem vários estudos na comunicação é o Gabinete Digital do Estado do Rio Grande do Sul, que, logicamente, como é uma das primeiras iniciativas onde a gente consegue observar esses mecanismos de participação, obviamente que ainda precisam ser... A gente ainda precisa realizar alguns ajustes, mas acho que são iniciativas como essas que vão criar essa cultura participativa nos grupos e na sociedade como um todo. A gente poderia dizer que hoje uma das dificuldades é justamente transpor aquela participação que é feita pelo público nas ferramentas instituídas pelos governos para as decisões, de fato, de gestão. É, esse é um caminho que ainda precisa ser percorrido. Mas, sem essa primeira iniciativa, eu acho difícil ocorrer a participação... É complicado dizer participação efetiva ou real participação, né? Colocar uma nomenclatura para nominar isso. Mas eu acho que sem esse primeiro passo, a gente não consegue a participação que a gente almeja. Professor, então, sobre todo esse momento e essas perspectivas que o senhor vinha colocando aí das novas possibilidades de participação, como é que o senhor projeta aí um momento próximo com essa efervescência dos debates que estão nas redes e que talvez não sejam suficientes porque a questão política mesmo é que está incidindo sobre a intenção das pessoas em ir para a rua e debater o momento político. Perfeito, Karine. Eu tenho a impressão que há novamente aqui uma questão estrutural, já tangenciada pela professora. Há uma enorme insatisfação em relação à representação institucionalizada. e uma tentativa de grupos, de pessoas, visível isso, de suprir essas carências da representação institucionalizada com outras formas de participação. Quanto a isso, não temos dúvida nenhuma, né? Vem aí a comunicação eletrônica, aparentemente, como um espaço. As autoridades, os governos, os grupos sociais reagiram rapidamente a isso. Estão participando disso. Inclusive, eu suspeito gravemente de que haja a cabeça de pontas participando e lançando chamadas para orientar o debate num certo feitio. Suspeita a minha, não há certeza, mas eu suspeito que sim, né? Os períodos eleitorais são muito visíveis, né? Então, tem isso. Essa participação eletrônica, repito, no plano eletrônico, né? Eu tenho a impressão que tem algo de provocado, um pouquinho de provocado, e de bastante manipulado. Essa é a impressão que eu tenho, né? Nos períodos eleitorais, isso é bastante evidente. Bom, sim, no caso agora, temos novidades. Parece que redescobrimos a participação, aí sim, interpretada como ocupação do espaço público, ida para as ruas, de modo mais forte. De modo mais forte. A resposta é sim para isso? Sim. Sim, eu creio que sim. Isso sim. E redescobrimos? Eu acho que sim. 2013, uma exinge a ser descoberta. Agora não. Agora não. Acho que é um foco mais forte. Me parece muito visível que há um núcleo negativo. Há uma crítica ao Partido dos Trabalhadores, há uma crítica ao governo da presidente Dilma, e há uma crítica muito direcionada à presidente Dilma. Agora, antes era muito mais diluído, me parece, em 2013. Havia uma crítica contra tudo e contra todos, como você bem assinalou, contra tudo que está aí. Agora não. Mudou. Talvez tenhamos uma retomada da perspectiva anterior. Mas o fato é que, saindo do geral para o específico, nós temos uma diferente modalidade de linguagem política e de participação. As coisas mudaram. Consequências disso? Admito que não sei, não tenho a menor ideia. Mas, pelo visto, não somente eu sei. O comportamento dos governos, um tanto errantes, e eu não estou apenas falando do governo federal, está todo mundo observando o que está acontecendo, tem consequências sobre as outras instituições, governos estaduais, governos municipais, todo mundo observando o que pode acontecer, mas o fato é que nós estamos diante aí de um grande ponto de interrogação. O que poderá acontecer a partir de agora com isso que tivemos? Há perspectivas de novas ocupações de espaço público, novas mobilizações, e é claro que estamos todos observando isso. Agora, afirmar qual é o caráter disso, eu acho um pouquinho prematuro e um pouquinho perigoso, porque a gente não tem ainda noção das consequências dessa movimentação que inequivocamente está ocorrendo. Professor, uma das questões que têm sido discutidas até, mais especificamente na perspectiva da ciência política mesmo, é uma possibilidade de ruptura do sistema de representação no Brasil. O senhor acredita que é possível, que essa discussão é viável hoje, que a gente possa substituir o atual sistema por algum outro, diante da crise generalizada, institucional, e de legitimação dos próprios políticos dos partidos? Sem dúvida alguma, há um problema gravíssimo no nosso sistema da representação. Só que tem um detalhe, não é só aqui. Há uma insatisfação generalizada, generalizada, de países de primeiro mundo a terceiro, quarto mundo, há uma insatisfação com a chamada representação institucionalizada. Com partidos, a dificuldade de representação dos partidos, o pouco prestígio dos partidos hoje que observamos, a perda de consistência da linguagem política, a mesmificação da rotinização da vida pública. Tem um autor, o Sennett, que fala do declínio do homem público, a queda do homem público e essa reprivatização que observamos em função do cansaço das linguagens, das rotinizações, da pouca consistência da vida pública limitada, a participação eleitoral. Há todos esses problemas. Isso é uma coisa. A outra coisa é nós acharmos que temos solução para isso de maneira muito rápida. Olha esse debate aí, remonta a três séculos atrás. Eu estou pensando em Rousseau, por exemplo. É muito longo. Rousseau já dizia, olha essa democracia aí, ela é maculada, é maculada por uma coisa chamada óbice de representação. As pessoas não ficam satisfeitas quando participam de dois, ou de quatro em quatro anos, quando votam, quando depositam o seu voto na urna, e vão para casa cuidar da sua vida. Claro que há uma insatisfação em relação a isso aí. Há uma limitação em relação a isso aí. Agora, o que substituiria isso aí? Uma participação maior? Há autores, eu penso no Roberto Bobbio, que não podem ser considerados autores conservadores que vêm com reservas. Ou seja, de que a substituição pura e simples da representação institucionalizada pela participação, para além ou de aquém do que isso signifique, possa ser suprida com facilidade. Há problemas. O primeiro objetivo, o número de pessoas que participam. Nós não estamos mais na Grécia clássica. Nós estamos em sociedades massivas, em que você tem que mensurar a produção de um juízo político de tempos em tempos. E talvez, já aí, professora Regiane, a possibilidade de intervenções públicas, eleições, sobre temas outros, que não só essas tradicionais que estamos acostumadas. E aí sim teríamos uma novidade. A possibilidade de uma participação eletrônica, por exemplo, sobre temas de contingência. Votaríamos a cada mês, por exemplo, eu estou chutando, por favor, não considere isso como sédio. Mas votaríamos eletronicamente com código de identificação com segurança, não é? De modo uninominal, como é hoje, na relação 1-1, um voto, uma pessoa, uma cabeça, um voto, não é? Para temas mais diversos. Isso os meios eletrônicos talvez propiciem rapidamente. O que a gente, nesse sentido, uma questão que eu acho que ainda precisa ser trabalhada, é que, como é muito inicial esse processo ainda, se a gente pensar, por exemplo, no âmbito empresarial ou institucional, essas organizações ainda não têm ferramentas para produzir essas estratégias de comunicação para tentar chamar as pessoas, chamar a população para a participação. O que a gente observa hoje em empresas, instituições, é simplesmente o monitoramento das redes. As pessoas, as empresas hoje, conseguem monitorar as redes. Não muito bem, mas enfim, né? Estão tentando monitorar o que é discutido, o que está sendo debatido nas redes. Mas ainda não se criou as condições para conseguir chamar as pessoas para o debate. Justamente porque é um processo. E esse processo custa caro. Não adianta chamar a população para o debate se não vão ter os profissionais ou a estrutura necessária para conseguir trabalhar essa opinião que vai chegar. De alguma forma, a questão do acesso hoje, a gente poderia dizer que ele está democratizado o suficiente para possibilitar uma implantação de consultas via rede, por exemplo? Eu acredito que está em vias de democratização, mas não democratizado. Tanto é que a gente observa que não são todos os grupos que ainda conseguem ter voz. Então está, eu acredito, em vias de democratização. A cada tempo que passa, o alcance é maior. Mas ainda não chegou ao ponto ideal. O que seria uma dificuldade, professor, também, para se plantar? Sem dúvida alguma, seria grande dificuldade num país como o Brasil, com tantas desigualdades sociais. E nós aí, como pessoas de classe média, que temos algum acesso a isso, alguma condição para manipular isso, nos colocamos como sujeitos universais, o que é um erro escolar da nossa parte. Porque as pessoas não têm acesso ainda a isso. Boa parte da população, a maior parte da população, vê isso com estranheza. Eu conto apenas uma coisa curiosa. Quando a gente comenta de eventuais dificuldades de comunicação em sala de aula com alunos de classe média, os alunos ficam chocados quando a gente percebe que tem alunos que não têm acesso digital. Há alunos que não têm acesso a isso. Talvez a parcela que mais necessite, mais mereça ser ouvida, é justamente a parcela que não tem esse acesso. Então, aí está a primeira problemática que é sincera. É justamente a parcela que não... A gente se projeta muito como morador urbano, como setor da classe média, claro. E se projeta como se a sociedade... No caso do Brasil, isso é gritante, essa tira iniciação. Como se todo mundo fosse como nós, ou então como a elite do país. Só que não é. O acesso ainda é muito limitado. E boa parte da participação dos setores mais humildes da população se dá por espaços públicos. Escolas, núcleos avançados de conexão eletrônica. Associações que permitem isso. E isso aí é muito limitado, porque a pessoa não tem esse acesso que nós temos em casa. O tempo inteiro. Porque esse acesso ainda... Eu também noto que ninguém reconhece isso, eu percebo. É muito caro. É muito caro e isso é inacessível para a maior parte das pessoas. Então, é claro que sim, Carine. Essas limitações hoje seriam... Teriam, inclusive, dificuldades antidemocráticas. Porque alguns participariam e muitos não participariam. Uma última palavra que a gente está aqui encerrando já o debate, que eu imagino que seja difícil em pouco tempo, mas uma observação de cada um, sobre a questão do acirramento do debate nas redes e que se verifica também nas ruas. O que a gente poderia projetar? Houve um certo equilíbrio, e o que a gente pode, talvez, avaliar para os próximos movimentos. Que, em um grupo de pesquisa, a gente observa que, embora a opinião circule com maior abrangência, com maior velocidade, talvez o foco desse debate, o foco das opiniões, não esteja centrado no que realmente interessa para a participação, que é o debate político. Essa questão da cultura do óbvio, que é tão debatida hoje, mostra que, às vezes, o foco está em alguma pessoa e não necessariamente no debate que ela pode gerar, na diferente perspectiva que ela pode trazer. Então, precisa avançar bastante. Perfeito, rapidamente, Karine. Nós estamos, a professora, eu acho que foi precisa no ponto. Nós estamos muito preocupados em juízo de pessoas sobre pessoas. Talvez a gente devesse se concentrar mais no juízo de pessoas sobre ideias. Isso qualificaria o debate. Falando claro, eu acho que a gente está debatendo muito pouco. O que a gente está fazendo é se agredindo o tempo inteiro, o que não contribui muito com as coisas públicas. Ótimo, obrigada. O professor já deu também uma perspectiva para nós continuarmos, talvez, debatendo esse assunto em outros programas. Obrigada, professor Reginaldo Pérez, professora Regiane Gozobon, professor das Ciências Sociais e da Comunicação, que debateram conosco no Redes e Rumbos de hoje, participação política em tempos de internet e redes sociais. Nós voltamos na próxima semana com um novo debate aqui na TV Campus sobre uso das novas tecnologias e relações sociais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto